Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon, gente, é o seguinte, eu sei que tô meio sumido aqui, mas é por uma boa causa, tive alguns contratempos pessoais aqui, mas já estamos de volta a todo vapor, com pelo menos dois vídeos aqui no canal pra vocês. E hoje estamos aqui pra falar de uma moto que está pra ser atualizada no mercado externo, eu sei que geralmente eu não trago vídeos com esse ponto de vista, né, de trazer motos que são lançadas lá fora no nosso mercado brasileiro, apesar de tudo, né, vocês acompanham os vídeos do canal, porque eu faço justamente isso, eu não trago moto que é atualizada lá fora, sendo que não vai ser atualizada aqui no Brasil, tá? Mas essa moto em questão vale a pena, vale muito a pena fazer um vídeo a respeito, que é sobre a XR190, que está pra ser atualizada, principalmente no mercado colombiano, mexicano, né, nesses mercados hermanos aí, que ela tá pra receber uma atualização que vai deixá-la bem interessante. Então nesse vídeo, resolvi trazer pra vocês que ela pode ganhar alguns componentes da nova BROS, meus amigos, exatamente, ela vai ganhar alguns, não, né, a mídia colombiana já tá especulando, porque depois que foi apresentada a BROS, a nova BROS aqui no Brasil, né, já tá se especulando que muitos componentes vão chegar na nova XR190 na gringa. E esse vídeo também nos mostra como que a gente pode ver o termômetro da Honda, principalmente aqui no Brasil, quando ela atualiza os seus modelos, né, traz, aí dá uma enforcada por causa do Promote, e as coisas que o próprio Promote nos prejudica no mercado, limitando as montadoras, tendo que reduzir a potência do motor. Também foi algo que causou, né, uma certa polêmica entre a galera, os amantes da BROS, por exemplo, né, mas nem tudo são flores, né, meus amigos, então a gente tá aqui pra falar a respeito disso, então se você gosta de vídeos com essa dinâmica, já peço pra que você se inscreva, deixa o like, comenta o que você achou da atualização da BROS, e o que você vai achar dessa moto que eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? Tamo junto. E lembrando, mais uma vez, se você precisa de um seguro corretor Santana, na descrição dá um link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícia, hein, é nóis, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos no nosso site Motu, matéria do Rafael Meoto, e aqui já fala, né, Honda XR 190L 2024, uma irmã maior da BROS, e olha só pra vocês verem que interessante, tá, é basicamente a mesma moto que era vendida aqui antes dessa atualização que chegou na BROS, olha só que coisa interessante, tá, meus amigos? Basicamente as mesmas carenagens, o tanque, a rabeta, com exceção aqui da alça do garuba, né, que é uma barra de aço, uma barra de ferro aqui, mas os escapamentos, todos os componentes da moto, são exatamente os mesmos que eram vendidos aqui na BROS 160. Todo mundo sabe que a BROS também ganhou várias atualizações, como o tanque totalmente de plástico, o novo bloco do farol, vou abrir uma foto dela aqui. Olha ali lá, como você pode ver, já teve uma mudança aqui no bloco do farol, né, deixando ela toda meio puxada ali pro painel, pro bloco do farol da Tornado, por exemplo, tá? É basicamente o mesmo bloco do farol, e também agora ganhou algumas mudanças no componente, como plástico no tanque, né, vamos abrir aqui a imagem pra gente ver como que tá sendo tudo isso, né, meus amigos? E aqui, olha só a carenagem do tanque, como que mudou, se a gente pegar aqui a XR 190L, ela vai ganhar as mesmas características da BROS. Mas aí, você deve estar se perguntando, Marlon, por que que você tá mostrando isso? Porque, meus amigos, olha só como que a Honda poderia ter lançado uma moto na mesma vez que tem da XR 190, né, ou vai lançar, a gente não sabe ainda, né, pode ser que tenha uma atualização na XR 190, ainda não sabemos. Mas a Honda preferiu, né, mexer na BROS, que é uma moto que vende demais, é uma moto que, atrelado ao ticket que chega na loja, tem uma saída absurda, e colocou um motor de 160, que perdeu ali meio cavalo, e tá chegando basicamente no mesmo valor de uma Lander, por exemplo, né? Em alguns lugares, a XR 190 é mais cara que a própria Lander, meus amigos, vocês acreditam, mas agora nós temos uma BROS, que em muitos lugares passa até o preço da Lander. E agora, a gente já pode ver que a Honda, se ela quiser realmente, ela faz uma BROS 190, ela não fez porque não era interessante, tá, meus amigos? E a XR 190, ela podia muito bem ter feito, né, e lá no Mercados Hermanos é o que vai acontecer com essa moto aqui. Ela vai ganhar, basicamente, todos os componentes que a BROS 160 ganhou aqui no Brasil. A mídia colombiana já tá especulando por lá, eu vi alguns youtubers colombianos também falando que essa moto aqui vai passar por umas grandes mudanças no mercado colombiano, e além do motor, se eu não me engano, lá ainda continua no Euro 3, se eu não me engano, tá, me corrija aí se eu estiver errado, mas por lá ainda ter essa norma de leis poluentes no Euro 3, eles conseguem ter mais diversidade de modelos. Como exemplo da própria, da Yamaha, por exemplo, né, da própria Teneré, lá tem a Teneré 1200, ainda até hoje, não sei se é Teneré 1200, ou é Super Teneré, não sei, eu não lembro agora. Mas é só pra você ter uma ideia de como que uma, a norma de leis poluentes, ela limita todo o mercado, né, toda ali uma cadeia de suprimentos que a gente poderia ter de variedades, de modelos a mais aqui no mercado brasileiro, como que a leis e norma de poluentes, né, do mesmo jeito que ela contribui pra que diminui a poluição, ela meio que limita o mercado também, fazendo com que as empresas não tenham um certo estímulo, né, pra que traga cada vez mais modelos aqui no Brasil, como o caso da Yamaha, que tirou vários modelos de circulação. Lógico que também tinha outros cálculos pra entrar na conta, né, como a produção devia estar muito fora da curva e tudo mais. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, XR190 está pra virar a nossa BROS 190 na gringa, com bloco do farol todo em LED, isso que está sendo especulado por lá. E só pra gente ter aqui, mais ou menos, né, o quanto que ficaria, mais ou menos, se tivesse uma dessa, né, mais ou menos. Aqui, ó, a gente já pode ver que uma BROS ABS, já na versão ABS, tá por 28 mil reais, tá? Agora a mais cara, obviamente. Mas quanto que chegaria uma BROS 190 aqui no Brasil, tendo que a mesma moto vai ser produzida pra gringa? Será que não poderia chegar aqui no mercado brasileiro? Comenta aí o que vocês acham. Mas então é isso, meus amigos, tamo junto, esse foi mais um vídeo pra informar vocês de tudo que está acontecendo. O projeto da BROS 190, com toda certeza, já tem dentro da Honda, a Honda só não trouxe pro mercado brasileiro. Até o dia de hoje, 13 de setembro, às 10h38 da manhã, ainda não teve nenhum lançamento da Honda na questão da BROS 190. Isso se chegar a ter, tá, mais ou menos. É mais um vídeo aqui pra mostrar pra vocês que na gringa tem mais variedades, principalmente o assunto é moto off-road, que nem é o caso, né, da BROS, é a XR 190. Então vocês viram que a XR 190 tá pra ganhar basicamente todos os componentes que a BROS 160 ganhou aqui no Brasil. Comenta aí o que vocês acham, tá, e por quanto que vocês acham que chegaria essa moto aqui no mercado brasileiro. Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui, meus amigos!